Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista, comigo Cláudio Dantas, hoje segunda-feira, dia 16, e a gente inicia essa semana aqui com notícias boas, como é que é Cláudio? Notícia boa, você que é o mensageiro do apocalipse, mensageiro do caos, só traz notícia ruim, não sou não, não sou não, eu quero sempre trazer notícias boas pra vocês, informações, as informações infelizmente que eu trago, apesar das críticas, são informações relevantes daquilo que está acontecendo que você não sabe, aquilo que está acontecendo no bastidor, as movimentações, as articulações, as safadezas, inclusive aquilo que vai acontecer, muitas vezes dá pra gente sentir o movimento, perceber o que está pra acontecer, a ideia é sempre o que? Usar a informação, ter essa informação, disponibilizar essa informação pra vocês, pra que vocês possam formar a opinião de vocês, tomar decisões, como por exemplo, pressionar para impedir que essa excrescência do fundo eleitoral, do fundo eleitoral, aumente de 2 para 3.8 bi, na verdade nem deveria existir, mas em função dessa pressão, parece, tudo indica aí o relator, acabamos de publicar aí no site, entrou num acordo com o executivo, com o governo, com o Bolsonaro e vai manter os 2 bi, é muito ainda, é muito, é muito pra gente ficar bancando essa gente, até porque ela já tem regalias demais, era pra enxugar, e eu tenho comentado aqui, até publiquei mais cedo várias notas mostrando o esforço que está sendo feito em diversas frentes pra, olha, promover uma enxurrada de recursos nessa campanha do ano que vem, primeiro nas prefeituras, depois nas campanhas, olha o pessoal aí, inclusive cobrando, o Rodrigo Maia botou pra votar hoje, a equipe econômica tava desesperada tentando retirar da pauta uma proposta que aumente em 1% o valor que a União tem de repassar para o tal do fundo de participação dos municípios, dinheiro que vai para as prefeituras. Qual o problema? O impacto, impacto de 4,5 bilhões, então parece 1%, parece pouco, mas não é. Então estavam aí tentando rever essa situação, o Rodrigo Maia, ah, eu achei que tivesse acordo com líderes, etc e tal, vamos ver se vão votar ou não. Mas vou falar das coisas boas, depois eu volto nas ruas, vou voltar das coisas boas. Olha, eu comentei na sexta-feira, pessoal, imprensa toda fritando o Weintraub, o ministro da educação, dizendo que ele ia cair, até brinquei porque ele postou que tá saindo de férias, falou, vai cair provavelmente numa rede à beira da praia. A única coisa que tá caindo é o risco país. E aí eu peguei aqui, fiz uma seleção daquilo que tá caindo. É importante também a gente valorizar as coisas boas, os bons índices, né? A gente já comentou aqui sobre a redução dos homicídios em 22%, promovidos aí pela gestão do Sérgio Moro. Comentamos também a queda da Selic, né? Pra 4,5%, recorde histórico. Hoje o risco do país baixou, baixou mais ainda, ficou abaixo dos 100 pontos. Isso não acontecia há quase uma década, né? E tudo isso é importante, tudo isso atrai investimento, tudo isso faz com que o país seja, as contas do país sejam melhor vistas, né? A capacidade de investimento, ela se fortaleça de industrialização. Tudo isso tem um impacto importante econômico se não fosse a insegurança jurídica promovida pelo STF. Aliás, comentei mais cedo, entrevista do Dias Toffoli, né? O Custadão, né? Falando, criticando a Lava Jato por ter quebrado as empresas. Como se essas empresas corruptas, né? Que se fizeram esse conluio no maior esquema de corrupção. Já descoberto na história, né? Como se essas empresas, elas não deveriam ser dizimadas. Aliás, muitas delas quebraram porque estavam super alavancadas, né? Todas elas mamando na teta do Estado, todas elas dependentes, viciadas em dinheiro público, em contratos públicos. E é lógico, quando você faz um conluio desse, você impede a concorrência e você faz com que outras empresas quebrem. Então ele não está enxergando o whole picture, né? Porque você... Quantas outras empresas quebraram porque não puderam fazer contratos, né? Promover ali uma disputa real de preço, inclusive? Não. Tudo isso aí super faturado, tudo sendo utilizado para pagamento de propina. Então uma desgraça, né? Uma desgraça. Então é isso. Muda, cai, cai segunda instância, mexe aqui, mexe dali. Toda essa insegurança jurídica, se não fosse essa insegurança jurídica, provavelmente esses índices estariam melhores. Então o judiciário realmente tem muita... Tem uma parcela enorme disso, especialmente o STF. Aliás, o judiciário que parece que agora vem, né? Muita coisa surgindo aí. Sérgio Cabral firmou uma delação lá com a Polícia Federal e promete entregar alguns tubarões aí do judiciário, pelo menos na segunda instância. Aliás, segunda instância que a gente está vendo aí nos TJ, né? TJ da Bahia, aquele rolo, TJ do Rio aí, Cabral e outras coisas já começaram a sair desde a delação do cara da FETransport, Lélis Teixeira. Agora TJ de Minas, né? Inclusive numa dos grampos aí publicados pela Folha, aparece o Alexandre Moraes, ainda secretário em 2015, secretário de segurança do Alckmin. Ele era advogado, advogado, advogava para um desembargador e depois do desembargador, mesmo depois de ele secretário, ele continuou, vamos dizer assim, dando aconselhamentos, né? E promovendo ali o seu lobby, fazendo, falando com ministros do STF, etc e tal, para tentar ajudar o amigo cliente. É ruim, tudo isso é ruim, tudo isso mostra toda dificuldade que a gente tem em fazer avançar a justiça no país. Inclusive o desembargador, saiu até uma outra notícia do desembargador lá do TRE, eu já falei aqui para vocês, justiça eleitoral, justiça eleitoral nesse país é uma, é uma, é sui generis, porque você tem o advogado, né? Que vai lá, meio período ele veste a toga, é juiz, depois ele tira a toga e volta a advogar. E tudo aquilo que a gente, que a gente sente, né? Que a gente tem informação, mas não dá para provar, tá aqui no grampo, né? Nessa interceptação que foi feita, numa conversa, então, desse desembargador, desembargador Alexandre Victor de Carvalho, ele conversa com um interlocutor, um promotor, e ele diz o seguinte, que para compor o quadro de juízo do TRE, esses advogados, os advogados indicados fazem parceria com escritórios que os apoiaram e julgam o processo de forma a beneficiá-los, abre aspas, sem horrorizar, tá? É a vida como ela é, fecha aspas, é o judiciário como ele é. E aí, esse magistrado atual vice-presidente e corregedor do TRE mineiro, recentemente barrou investigações da PF contra o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Olha, tem um outro trecho aqui, que ele cita o advogado Ricardo Matos de Oliveira, que na ocasião lá disputava a nomeação para o cargo de juiz e viria a ser nomeado em dezembro do ano seguinte, abre aspas, o Ricardinho está muito bem de vida, está muito rico aquele menino, ele quer ficar mais rico ainda, o que ele quer é estar dentro do TRE, porque quando você está lá dentro, é juiz, seu escritório bomba, porque o cara continua, ele só não pode estar mais vinculado ao escritório, né? Aí, continua, tudo que o Ricardinho pegar envolvendo o TRE, o Ricardinho pega, entrega para os três, ele fala aqui dos três escritórios que ele teria feito uma cor, faz um acordo de gaveta lá para os três e ele já julga julgando o negócio e fala rindo. Bom, isso explica, quer dizer, tudo isso é uma síntese daquilo que a gente sabe que acontece, né? E quando a gente imagina, quando a gente vê, né? Imagina não, quando a gente cruza as informações, né? Vê todo o esforço que foi feito para colocar essa coisa da Lava Jato, né? Parte de Caixa 2 e tal, tudo na Justiça Eleitoral, né? Você imagina, imagina o que vai acontecer, o que já deve estar acontecendo, né? Considerando esse cenário aqui, né? Bom, então vai ter muito desembargador caindo também. Vou voltar para as quedas, né? Caiu, além da Selic, do risco do país, caiu também o desemprego, desemprego que lá na época de Dilma chegou a 11,8, depois subiu 13,7 março de 2017, depois voltou para 12,7 em março agora de 2019 e vem caindo, fechando outubro em 11,6. Resgatei isso porque é importante, isso mostra de fato que a economia aos poucos vai se recuperando, o nosso brasileiro é muito empreendedor, então ele também vai lá, vê que está funcionando, arrisca, faz, abre um negocinho, que a pouco está empregando gente e isso sem considerar aqui toda a informalidade que existe e isso sem considerar a questão do crédito caro, que eu sempre falo aqui porque os bancos não facilitam a vida de ninguém, os grandes bancos, eles vêm, na verdade aí, poderiam estar ajudando muito mais nesse processo de recuperação, mas não estão. Falei da queda dos homicídios, caíram também o que? As invasões de terra, né? A gente até confirmou lá com o INCRA, para vocês terem uma ideia, foram 200 invasões no primeiro ano do governo Dilma e apenas 5 agora. Tem acontecido a política de assentamento de forma natural, mas o que acontece aqui? O MST perdeu a boquinha, perdeu a grana que escoava dos cofres públicos para financiar a baderna, o crime, assim como o MTST, o Movimento dos Sem Teto aí, o Guilherme Boulos agora só vive no Twitter, a gente tem visto aí, só vive no Twitter e dando entrevista. Acabou a grana, acabou o amor, acabou a ideologia. Vamos lá. E vou encerrar aqui com mais uma queda, a queda do déficit público, que caiu para 70 bilhões, na verdade a estimativa, a previsão era de 139 bi e caiu para 70 bi, o que obviamente, segundo o secretário do Tesouro Mansueto Almeida, o que obviamente é uma grande notícia e isso mostra que ano que vem dá para fechar as contas no azul. Então, depois de tudo que aconteceu no governo anterior, a gente tem aí essa boa perspectiva. Não é, vamos dizer assim, o que o Paulo Guedes anunciava lá no início, mas diante de todas as dificuldades também, de se aprovar uma reforma previdenciária na íntegra, de se aprovar, de se avançar nas outras reformas que ainda estão travadas, tudo isso que poderia ter movimentado a economia, a gente sabe que a economia é a base, então infelizmente não aconteceu. Mas é um bom resultado. também caiu a Joyce, a Joyce caiu, a Joyce caiu não, a Joyce dançou, saiu aí no final de semana, dançou lá no aniversário do Dória e hoje ela dançou, escorregou, caiu da liderança do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro voltou e voltou com 28 assinaturas lá no seu requerimento. Bom, para não deixar, para não dizer que eu não falei das chagas ou dos cravos, já falei das flores, agora vou falar dos cravos. A nossa CVM decepciona mais uma vez, estava aí a previsão de julgar o caso do Gabriel e os navios-sondas, eu falei na sexta-feira sobre isso aqui, Graça Foster, aquela turma toda, não. Todo mundo se livrou por prescrição, alegaram prescrição. Claro, demoram tanto para julgar, aí agora alegam prescrição. Foram punir os delatores que foram multados, mas eles se livraram da cana, da multa, da punição, da cana não que a CVM não põe na cana, mas assim, se livraram de uma punição mais uma vez com com essa leniência. O nosso mercado, que é um cassino, que deveria ser fiscalizado pela CVM, na verdade, a gente está muito aquém, é um abismo que separa realmente a CVM de uma seca americana, por exemplo. Até o Paulo Guedes, comentei com ele na entrevista, e aí a CVM, ele falou, a gente tem o desejo de realmente melhorar, mas pelo visto vai demorar, né Paulo? Vai demorar. Bom, é isso. Esperamos então agora que caiam os artigos da... Primeiro que caia aquele projeto de lei que abre, que libera geral para advogados e contadores. Até publiquei várias notas mais cedo sobre isso, mostrando o lobby dos prefeitos, o lobby dos advogados, o lobby dos contadores e dos auditores independentes, dessas empresas de auditoria, que inclusive compactuaram muitas vezes com o Petrolão. A gente sabe disso, já publiquei várias vezes. A própria Lava Jato descobriu, já foram punidos. Esse lobby todo para aprovar o PL foi aprovado no Congresso, depende do Bolsonaro, deveria derrubar então esse projeto de lei que libera a contratação de advogados e contadores sem licitação, contratação pelo poder público. E também esperamos que caia os artigos, né? Os jabutis do pacote anticrime como juiz de garantias e vários outros que a gente mencionou aqui ao longo da semana passada. Esperamos aí então que o presidente Jair Bolsonaro cumpra a sua parte, embora a gente saiba que isso tem de votar ao Congresso. E aí cabe a você pressionar de forma realmente intensa, enfática, o seu senador, o seu deputado. Porque, gente, olha, político funciona na base do voto. Então nunca se esqueçam disso. Político, se ele entender que ele está perdendo os votos dele, ele muda de opinião igual aquelas birutas de aeroporto. Igual o vento lá muda a biruta de aeroporto, eles mudam de opinião também se ele entender que está perdendo o voto. Então vocês têm que fazer pressão, falar com os amigos, os amigos dos amigos, aqueles que vocês convivem, que votaram, aqueles que você pedia voto para o fulano, o fulano agora está decepcionando. Usa essa gente, vamos lá, vamos para cima. Vamos para cima e cobrar, cobrar para que ele não esqueça. Por que ele está lá? Por que ele ganhou esse mandato aí e qual o objetivo, qual a missão que ele tem que cumprir? Então é isso. Eu vejo vocês amanhã em mais um Momento Antagonista. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo. E a gente continua avançando aí no nosso canal. espalhem, não deixem de se inscrever e de acionar o sininho ali para que vocês recebam todos os nossos vídeos. Temos uma produção intensa, tem um boletim a mais, comentei outras coisas no Boletim a Mais pela manhã. Então quem quiser saber vai ter de acessar. Um abraço, tchau.